Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe, pego mais um vídeo de X-Plane 11 aqui no nosso canal de aviação Eu quero dizer de aviação não, porque lá eu não gravo mais pro nosso canal de gameplay Vídeo número 116, eu tô aqui com o CS na Citation, papapapá, é com Sierra Charlotte, governo com Mato Grosso, com o Sul Pra fazer um voo de Curitiba, com o destino a Campo Grande Eu tô aqui com a aeronave preparada galera, eu só vou fazer o plano de voo pra Campo Grande Essa é a zona que pertence ao governo de Santa Catarina galera Ela foi sentida pro governo do Mato Grosso, com o Sul, já faz um ano galera Para chegar à época, é E aí Mato Grosso, com a campo Grande Tipo que mais é o VJPT Próximo textinho, próximo vídeo tá aí na descrição, tá? Eu ia passar um pouco a fly virtual agora com o CS172, só que o site lá não tá pegando, galera. Está tudo pronto, claro que o que eu irei ver se eu abrir um caco combustível? Caco combustível sim, galera. Então bora lá. Uh-huh. Tchau. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.